Eu sei que você entrou aqui, você viu muitas imagens, mas toda imagem tem uma simbologia, uma energia. Tá? E nós vamos celebrar esse casamento aqui com chave de ouro abençoado pelo caboclo e girassol. Nós vamos pegar as alianças, pra não se estender muito. Que o diabo em casamento é muito demorado. Ficar doido pra comer o bolo e pra festa. Vamos pegar aí. Fábio, nós vamos abençoar. Em nome de Deus e Nossa Senhora, em nome das forças cósmicas, esse casamento. Que Oxalá, que Ansan, dona do vento, possa trazer muitas coisas boas. E que Oxócio, caçador, possa abrir muitos caminhos. Que alguém possa dizer pra vocês assim, quem te viu e quem te vê. Já escuto muito isso. Quem te viu e quem te vê. Porque ninguém pode ver ninguém feliz, né? É. O povo invejoso, Zeca Pimenteira. Mas é gostoso. Eu acho, às vezes a pessoa faz uma pra outra, a outra quer lá cobrar, fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que o maior tapa de pelica que a gente dá na pessoa é buscar prosperidade, buscar caminho, buscar através da fé e vencer e mostrar pra ela que a gente pode. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Abençoando, né? O Fábio vai pegar a aliança, né? Mas eu tô feliz, hein? Eu sei que o caboclo girassol vai selar isso aqui com chave de ouro. Fábio, você aceita a Luciana, que tá linda, que tá maravilhosa, com sua legítima esposa, prometendo honrar, amar, cuidar, até que a morte me separe? Com certeza. Então, filho. Já tá encaminhado, agora a gente pega. Luciana, você aceita? Ó a cara dele. Vai chorar. Chora, não tem problema, não. É um momento especial, né? É lindo. Você aceita o Fábio, como seu legítimo esposo, pra honrar, respeitar, cuidar até que a morte me separe? Aceito. Eu não sei, por favor. A salva de palmas, que coisa linda. Então, né? Eu vos declaro marido e mulher. Um beijo gostoso. Depois nós vamos trazer o caboclo girassol, tá? Pra... Sei lá, com chave de ouro. Tá? Eu vou chamar os nossos ogã, né? O gã, cada ponto é uma reza, cada ponto é uma energia. Você está num lugar sagrado. Se você confiar nesse Jesus, que é de todos, que ama todos, que zela por todos, independente de religião, eu tenho certeza que você vai sair daqui dizendo assim, olha, eu entrei lá no centro de Saravá, mas o negócio lá era diferente. Nós respeitamos todas as igrejas, respeitamos todos, 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 independente de religião ao credo. A nossa meta é só uma. O amor, saúde e prosperidade. Falei uma, duas, três, prosperidade. Amor, saúde e prosperidade. Vamos cantar um ponto? Ela tem um voto, é o que eu quero escutar. Mas em casa aí a Luciana falou pra mim, amor, você não vai escrever seus votos? Vou ler pra ela. Pelo menos vou votar em quem? É, é uma brincadeira, gente. É, agora aqui eu vou te responder. Eu não preciso escrever nada pra conseguir expressar o que eu sinto por você, né? Você, a gente sabe como que a gente se conheceu, né? Quando você me conheceu eu era uma pessoa bem mais difícil do que eu era hoje. E uma coisa que eu te garanto, é, briga todo casal vai ter. Se eu falar que eu não vou brigar, eu tô mentindo, né? Todo casal tem briga. Mas eu te garanto tentar, pelo menos tentar, te fazer a mulher mais feliz do mundo, tá? É, muitas pessoas podem ter criticado, quando a gente começou, é, falaram que não ia dar certo, que é isso, que era aquilo, que era aquilo outro. E hoje estamos provando que dá certo sim, que basta os dois se respeitar, os dois ter amor um pelo outro, né? E os dois querer estar junto. E outra coisa, é, e não tem como eu te deixar mais, porque a pessoa que está do seu lado, que é guerreira, que, como as pessoas dizem, que o homem é cabeça, mas a mulher é o pescoço, então você não consegue virar sem a mulher. Você esteve do meu lado, em todos os momentos difíceis, bons, não tem como eu deixar você pra trás, isso seria uma vergonha, eu deixar você pra trás, porque você lutou comigo, tudo que a gente conquistou, conquistamos junto, certo? E eu quero dizer pra você, em poucas palavras, na verdade, em pouquíssimas palavras, eu te amo e vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. É que eu não sou como ele, boa, pra falar. Então eu escrevi, gente, fiz uma colinha, lá vai, lá vai. Amor, eu já vivi amores, mas nunca um amor que me acalmasse. Também já fui apaixonada, mas nunca uma paixão que me deixasse segura, mesmo sem estar com os pés no chão. Já morri de saudades, mas ela passava. A saudade que eu tenho de você nunca passa, e o tempo que eu fico ao seu lado nunca é suficiente. Sempre fui cercada de boas companhias, mas nunca tive o que precisava, em uma mesma pessoa, e eu tenho tudo isso em você. Meus sonhos sempre foram a curto prazo, porque eu vivo o hoje intensamente a você, e você sabe disso. Mas com você, o meu sonho e desejo é sempre estar com você. Pra amanhã, depois, depois, depois. Hoje, neste lugar que é tão especial pra gente, diante de tantas pessoas que amamos, eu sinto meu coração transbordar em uma alegria que jamais senti antes. Um sentimento de gratidão profunda em ter encontrado na mesma pessoa o homem da minha vida. Meu amigo, meu porto seguro, meu amante, meu marido. Eu estou casando com você porque somos cúmplices das nossas loucuras e parceiros pra toda a vida. Hoje, claramente, entendo todos os meus erros e acertos. Dúvidas e sofrimentos porque eles me fizeram amadurecer. Tudo isso me trouxe até você. A partir de hoje, somos um só. Que nossa caminhada seja repleta de luz e amor. Te amo para todo o sempre. Meu marido. Coisa linda, né? Deu vontade demais de a gente casar aí. Vamos cantar um ponto. Nós vamos selar o matrimônio com o caboclo da casa, que é o caboclo de girassol. É madrugada, vai amanhecer E um novo dia vai clarear É madrugada, vai amanhecer Um novo dia vai clarear É um caboclo de girassol Que é que chegou Trazendo paz E muito amor É um caboclo de girassol Que é que chegou Trazendo paz E muito amor É madrugada, vai amanhecer E um novo dia vai clarear É madrugada, vai amanhecer E um novo dia vai clarear É um caboclo de girassol Que é que chegou Trazendo paz E muito amor É um caboclo de girassol Que é que chegou Trazendo paz E muito amor Girassol Gira, gira, girassol Vem minha vida E girassol Vem minha vida E girassol De paz E muito amor De paz E muito amor De paz É um caboclo de girassol É um caboclo de girassol É um caboclo de girassol Que é que chegou Na prosperidade Gira, girassol Gira, girassol Na força das entidades Feliz Ok, caboclo Ok, caboclo Ok, caboclo Saravá Saravá Aos caboclos 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 Em nome de Deus E Nossa Senhora Nós vamos rezar Né? Em Pai Nosso Em seguida Vamos cantar Finalizando Essa vitória Essa vitória Essa vitória Estou muito feliz Muito feliz Pra mim foi Uma honra Uma honra Quero agradecer A todos vocês Que vieram Todos vocês Pai Nosso Que estás no Céu Santificado Feliz Vosso nome Venha Vosso Seja bem Seja bem Da Vossa humanidade Assim na Terra Como no Céu Como a Môncio De cada dia Nos darei hoje Perdoai As Nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Se tem ofendido E não deixeis Para a inflação Mas e mais do mal Amém Estamos aí Finalizando Esse matrimônio Selando Selando Esse matrimônio Com seu amor profundo Muito beijo Agora Beijar 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 Aos noivos Parabéns Que coisa linda Casamento na Umbanda Perfeita harmonia Oxalá Oxalá Vos abençoe O vosso Caminhar Oxum Com sua doçura Oxó Se o caçador Nunca deixe o pão faltar Feliz Feliz matrimônio Feliz matrimônio Que a Umbanda Que a Umbanda consagrou Que o casal seja abençoado No respeito No respeito e no amor Ou Sua Que o casal seja abençoado Que o casal seja abençoado Com sua doçura Com sua doce Se o casal seja abençoado E com sua doce Saiva Noivos, parabéns, que coisa linda, casamento na Umbanda, perfeita a harmonia. Oxalá vos abençoe o vosso caminhar. Oxum, com sua doçura, Oxó, seu caçador. Nunca deixe o pão faltar. Feliz matrimônio, receba as bênçãos dos orixás. Que os caboclos e os pretos velhos, não deixe o amor faltar. Feliz matrimônio, que a Umbanda consagrou. Que o casal seja abençoado, no respeito e no amor. Que o casal seja abençoado, no respeito e no amor. Feliz matrimônio, receba as bênçãos dos orixás. Feliz matrimônio, receba as bênçãos dos orixás.